Música Mesmo nos porquês Na escuridão vou crer Que Tu és bom Ao orar não sei Como vais me responder Mas Tu és bom À noite eu posso chorar Mas a alegria vai raiar Tu és bom e Tu nunca mudas Tu és bom e Tu nunca mudas Tu és bom e Tu nunca mudarás Quando as setas vêm Em Ti me esconderei Vou crer Que Tu és bom Mandas me acalmar E eu vou me aguentar Pois sei Sim, sei que Tu és bom Tu és bom e Tu nunca mudas Tu és bom e Tu nunca mudas Tu és bom e Tu nunca mudarás Jesus Tu és bom e Tu nunca mudas Tu és bom e Tu nunca mudas Tu és bom e Tu nunca mudarás Tu és a luz O amanhecer Não há dúvidas Nem sombras Tu és fiel Meu Deus de amor Que jamais Tu és bom e Tu nunca mudas Tu és a luz O amanhecer Tu és a luz Não há dúvidas Nem sombras Tu és fiel Meu Deus de amor Que jamais Não vai mudar Só vai mudar Jesus Tu és bom Tu és bom e Tu nunca mudas Jesus, tu és bom Tu és bom e tu nunca mudas 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 Tu és bom e tu nunca mudarás Tu és bom e tu nunca mudarás Jesus